Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de um composto de florais de barco muito recomendado para combater o alcoolismo. São os seguintes florais Helme, Mimulus, Escleranthus, Centauri. Então, recomenda-se usar 5 gotas sublingual 4 vezes ao dia. Este vídeo é uma sugestão de tratamento natural com os florais de barco. Não dispensa o acompanhamento médico. Convido a você a se inscrever no meu canal. Ficarei muito grato. Um forte abraço para você. Tudo de bom!